Olá, boa noite. O governo agora está no ar. O governo quer saber como está o desempenho da educação básica no país e se os alunos estão aprendendo no ritmo certo. Para isso, será feita mais uma avaliação sobre a educação básica, o SAEB. As provas marcadas para outubro vão avaliar o conhecimento de português e matemática para estudantes do quinto e do nono anos do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio. E este ano, o sistema traz novidades. Vai aplicar testes de ciências da natureza para o nono ano do ensino fundamental. Serão aplicados também questionários eletrônicos para professores de creches e pré-escolas. Sem poder medir, sem poder avaliar, a gente não consegue monitorar se as políticas estão sendo eficientes e a gente não consegue corrigir rumos. Então, o SAEB é fundamental na política de educação nacional. A balança comercial registrou superávit de 6 bilhões de dólares no mês de abril, o que representa uma alta em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos 4 primeiros meses deste ano, o Ministério da Economia informou que o saldo da balança está positivo em mais de 16 bilhões de dólares. E a expectativa da equipe econômica continua sendo de crescimento da economia no ano em cerca de 5%. E um maior aquecimento a partir do segundo semestre, como afirmou o subsecretário Erlon Brandão. Vamos ver. Esperamos também que essa recuperação da economia brasileira continue nesse passo de melhora e que tenha uma economia mais aquecida, principalmente no segundo semestre, que vai fazer com que demandemos mais bens importados. Esperamos que continue acelerando o crescimento. Foi prorrogado para o dia 15 de maio o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo FIES. O aluno que tiver interesse deve acessar o CIS-FIES. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino, para depois as informações serem validadas pelos estudantes. Neste semestre, cerca de 625 mil contratos devem ser renovados. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você!